E esse é o canal Loucos por Histórias, e no canal Loucos por Histórias, a gente vê sempre os melhores histórias dos grandes artistas brasileiros. Temos a terça-feira da influenciadora Virginia Fonseca curtindo a vida em três dias de férias na fazenda. E ela compartilhou muitos momentos felizes ao lado das filhas e do Zé Felipe. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estou de pé. Meu amor! Bom dia. Maria Alice! Vem mamãe, amor! Mamãe, amor! Quer ver ela virar? Ó, quer ver ela virar? Olha lá. Vem mamãe, cadê o abraço quentinho? É o peixe! É o peixe, vem cá na mamãe. Cadê o abraço quentinho? Olha lá. Ô gente, vem cá no abraço quentinho mamãe, amor! Vem cá no abraço quentinho da mamãe. Cadê o abraço quentinho? Vem cá no abraço quentinho. Vem cá mamãe, vai chorar que a Maria não quer dar abraço quente. Fala bom dia, peixe! Beijo, galera! Agora abraço quentinho mamãe. Vem cá menina, você vem cá. Deus te abençoe. Amém! Dá pra abraço quentinho mamãe. Virgínia Fonseca dividiu momentos muito lindos com as filhas Maria Alice e Maria Flor. Olha só, a mãozinha da Maria Alice na mãozinha da Maria Flor. São muito lindas! E a gente vê mais um pouco aqui da Virgínia, do Zé Felipe e das filhas. Um ótimo dia pra nós. Estamos aqui na Jussara, na fazenda. Que Deus abençoe nosso dia. Que seja um dia especial. Abençoado. Repleto de coisas boas. Tomando um cafezinho aqui. Daqui a pouco nós vamos. Vamos dar uma corridinha, né, pai? É só comer, não. Tem que dar uma suada. E lembrando que, comecinho do mês que vem, temos lançamento de música nova. É uma música com a participação também. Vocês vão gostar muito. E preparando várias, várias, várias novidades. Várias coisas boas. Que Deus abençoe. E o Zé Felipe já falou que agora, em maio, tem nova música. Muitos sucessos para ser lançados. E os fãs aguardam ansiosos. Temos mais aqui momentos da Virgínia e do Zé Felipe na fazenda. E um pôr do sol muito bonito. Olha esse pôr do sol aqui da fazenda. É ou não é um sonho, um paraíso? Gente, olha. É o sol do Araguaia. Boa noite, peixe! Estamos aqui, né, esperando o lanche sair. Jogando super bem, né, Stéus? Com paoli. Calorizinho, viu? Fala aí, gata. Estou vendo um mostante de polvinho. tipo o catão ali também. Tipo, o catão ali também. Obrigado.